E aqui começa mais uma das grandes aventuras da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A primeira vez que eu conheço é porque eu tenho a história dela, mas só que eu não conheço um pouquinho, não conheço. Aí conheceu hoje? Foi. E foi legal? Foi. Maria Fernanda. E o que foi que Maria Fernanda achou de hoje? Foi legal. Gostei muito da Emília. Tchau, galera. Foi legal, muito legal. O que é o parquete mais gostoso? A parte de que a Guga apareceu. Tudo pica para o amarelo. A parte de que a gente vai se despedirá para o amarelo. A parte de que a gente vai se meter e baixar para o amarelo. Ok. Eu sou material. Eu sou. Eu sou. Música Música